Olá, eu sou o Héctor e esse é o seu canal de astronomia. Vamos falar de uma grande curiosidade da Lua, o V e o X da Lua. A propósito, astrônomos amadores de todo o mundo se divertem observando, fotografando e registrando o V da Lua e o X. Mas afinal, o que seria esse V e X da Lua? A coisa é a seguinte, você já ouviu falar do V e o X da Lua? Não, né? Se não, não estaria assistindo o vídeo. São recursos óticos visíveis na Lua através dos telescópios. A olho nu não é possível ver, você vai precisar de do mínimo um binóculos. E assim, observando através de um telescópio, você poderá deslumbrar o V e da Lua e o X. Basta esperar pela noite certa, pois essa dúvida de letrinhas pode ser vista quando a linha terminador, aquela linha que separa o dia e a noite na Lua, passa pelo lugar certo, revelando a face da Lua, de uma maneira só dela, tentando escrever, usando apenas duas letras. Não pense que tem um lunático por lá tentando se comunicar com a gente. Não, é apenas um fenômeno da própria natureza da Lua, quando a luz do Sol incide sobre a superfície da Lua, projetando sombras e iluminações. E assim, o olho humano consegue ver o que o nosso cérebro traduz pelo que mais conhecemos, o V e o X. Pelo menos é mais fácil reconhecer essas duas letras na Lua do que aquele amontoado de crateras. A letra V é fácil, apenas a combinação de luzes e sombras na cratera, denominada o Kert, no mar de vapor. Lembrando que mares na Lua são apenas nome dados às grandes planícias lunares, onde encontramos poucas crateras. Veja o V, V de veja, V de verdade, V de vaca. Agora vamos ao X da questão. É a letra X, revelando na superfície lunar, através da combinação de luzes e sombras projetadas nas bordas das crateras Lacaille, Bianchini e a cratera Puerbach. Agora que você já sabe onde observar para ver as duas letrinhas, só faltam saber quando terá que olhar para a Lua. Pois não é toda noite. Você terá que esperar pela noite certa, naquela fase em que a linha Terminador passa pelas crateras, projetando as duas letras invocadas, o V e o X. Você terá que observar a Lua durante sua fase crescente, duas horas antes e duas horas depois. É o desejável. Fora desse horário, não serão visíveis as duas letrinhas. E para você não perder esse espetáculo, estou de olho para transmitir a você e para quem quiser, através do telescópio UV e o X da Lua. Espero que com este vídeo você possa ver as duas letras da Lua. Se não tiver como ver, fique atento às minhas transmissões ao vivo pelo telescópio. Inscreva-se neste canal para ver mais vídeos como este. Registre aí nos comentários o que você achou deste vídeo. Você já tinha ouvido falar do V e do X da Lua. E fui! E se não tiver como ver, 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 se não tiver como